Alô pessoal que nos assiste aí pelo canal Sertão Mamoeiro, estou em Belmonte, Pernambuco. Aqui é a rua que dá acesso à Vila Fortuna e muita água passando aqui no riacho, a gente vai dar uma olhada agora. O pessoal está passando pela ponte ali, porque por baixo não consegue passar. E a gente vai dar uma olhada, este ano de 2020, graças a Deus, muita chuva aqui na nossa terra, na nossa região. Eu agradeço a todos aí que assistem a gente em todo o Brasil, obrigado, sejam bem-vindos ao Sertão Mamoeiro, nosso canal. Você que já assiste a gente, que é inscrito, continue com a gente. Muito obrigado. E aí aqui, bastante água aqui. Neste riacho que corta aqui a cidade de São José do Belmonte, Pernambuco. Para nós é uma grande alegria, nós sertanejos, estar interagindo com vocês que estão distante desta terra, desta região. Essa ponte precisaria de ser mais cuidada, de ter manutenção. A gente vê que praticamente esta ponte está abandonada. Deviam cuidar mais. E aí, quanto é a Renda de Verdeja? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Joinha? Tudo bem, pai. É isso aí. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Vocês podem curtir e compartilhar um pouco da nossa história aqui. Aqui do outro lado tem a Vila Fortuna. E tem outro riacho muito forte também. A gente vai dar uma olhadinha lá. Vamos tentar passar essa ponte daqui a pouco. Com muito cuidado, com muita atenção. E vamos lá na Vila Fortuna. Aqui é São José do Belmonte, Pernambuco. E aí, está chegando peixe, hein? Opa, tudo bom? E aí? Então já tem peixe subindo aí no rio? Já tem um peixinho aí subindo, viu? Que maravilha, né? Que legal, que delícia. Uma traíra e já solta. Ah, uma traíra torrada, assada. Com o matã também, né? É. É o canal Sertão Mamoeiro. Já ouviu falar? Não, não estou vi ainda não. Não, né? Não. Depois procura lá no YouTube, tá? Beleza, tranquilo. Se inscreva, Sertão Mamoeiro. Outro dia eu estive com o senhor Oiô do caminhão ali, fazendo uma gravação. Isso. Né? E a mulher pegou água no rio, né? Pra que essa água, minha amiga? Jogar na calçada. Jogar na calçada, que legal. Isso é maravilhoso. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Valeu, jovem. Então eles não conhecem ainda o canal Sertão Mamoeiro. Mas vamos divulgar para que chegue a todos aí, né, gente? É, como é outro canal? É, como é outro canal? É Sertão Mamoeiro. Sertão Mamoeiro, viu? É, pode se inscrever lá, meu irmão. É isso aí, gente. Diretamente de Belmonte, Pernambuco, Brasil e o Mundo. Ali é o Juazeiro. Juazeiro dá, viu? E aí, rapaziada? E aí? Vai passar na ponte? Não, já está aqui, né? Tudo bem? Tudo bom. Você vai se inscrever lá no canal? Vou lá no Sertão Mamoeiro e deixar o vale. Deixa eu subir aqui um pouquinho para falar com você. Tá vendo? Já arrumei mais um inscrito. O rapaz vai se inscrever no canal também. E aí, tudo bem, jovem? Tudo bom. Como é seu nome? É, meu nome é Rian. Rian. Muito bem. Procura lá o canal Sertão Mamoeiro. E aí, jovem, tudo bem? Tudo bem. Vindo da escola? É. As aulas de vocês vão ser até quando? Até que dia? Vai ter uma parada? Vai, vai. Acho que vai suspender até amanhã. Vai começar a suspender amanhã. É, né? É. Por motivo do vírus, né? É. Tá bom, meu jovem. Meu jovem, eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Você já tinha visto tanta água assim aqui nesse riacho? Ela já foi até ali naquela casa ali. E já? Já. Quando? Esse ano? É, em 2018. Ano passado? Ano atrasado, né? Em 2018. Ah, então vocês já viram enchente aqui? Já. Que legal. São sete anos já que eu moro aqui. É, né? É. E qual é a tua idade? Eu tenho um par de três amanhã. Eita, parabéns. É parabéns antecipado, viu? Obrigado. Feliz aniversário, viu? Que Deus abençoe, jovens. Vocês são o futuro do Brasil. Estou passando aqui na porta. Rapaz, acho que eu não me assisto passar aqui nessa porta, não. Eu sou mole. Depois que eu sofri um acidente de moto, dois acidentes de moto já. Um eu quebrei a perna. Eu fiquei nervoso pra caramba. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Vai passar um carro aqui. Dá pra passar. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.